E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir uma questão então de sociologia, que é a questão número 52 do caderno de ciências humanas, do caderno amarelo do Enem agora de 2017. O texto base então nos diz E venham então os alegres incendiários de dedos carbonizados, vamos, ateiem fogo às estantes das bibliotecas, desviem o curso dos canais para inundar os museus, impuem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo sem piedade as cidades veneradas. É um texto do Marinetti, o Manifesto Futurista. E o enunciado nos pergunta, que princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras três décadas do século XX está destacado no texto? Vamos lá para as alternativas. Alternativa A. A tradição é uma força incontornável. Alternativa B. A arte é a expressão da memória coletiva. Alternativa C. A modernidade é a superação decisiva da história. Alternativa D. A realidade cultural é determinada economicamente. Ou alternativa E. A memória é um elemento crucial da identidade cultural. Bom, é um texto, é uma questão que é mais interpretativa também para que a gente possa resolver. Qual é o aspecto então desse futurismo lá do início do século XX e como ela está destacada no texto? Qual essas alternativas se aproximam então ali do nosso texto base? A primeira alternativa fala, a tradição é uma força incontornável. Tem alguma coisa no texto que nos diz que a tradição é uma força incontornável? Não. O que o texto diz? O texto diz para atiar fogo às estantes das bibliotecas. Ou seja, atiar fogo nesse conhecimento passado, nesse conhecimento ou nessa forma de entender as coisas que estão nas estantes, nos livros. Desviem os canais para inundar os museus. Aqui já dá uma dica de que esses futuristas, esse pessoal do Manifesto Futurista, eles não curtiam muito o passado, né? Ou inundaram o museu, né? Há uma aversão aí, então, a certo... Quer se desligar desse passado, inclusive, tá? Então, a tradição é uma força incontornável? Não, ela é contornável para esses futuristas, né? Pode ser passada para trás, pode ser deixada para trás, né? Alternativa B. A arte é a expressão da memória coletiva. Também não há nada que relacione o enunciado com o texto, né? Que fale sobre uma memória coletiva, tá? Ou sobre a arte, como uma expressão dessa memória. E alternativa C. A modernidade é a superação decisiva da história. Essa é a alternativa correta. Alternativa C, então, que a gente consegue ver, consegue interpretar ao fazer uma relação entre o enunciado e o texto base. Ou seja, se deixe para trás esse passado, ateie fogo, né? Vamos atear fogo nesses livros, nessa biblioteca, ou vamos inundar os museus, né? Há uma grande esperança ou crença nessa modernidade ou nesse futuro. É bom, a gente pode lembrar que o século XIX e o início do século XX, antes da Primeira Guerra, por exemplo, há uma grande esperança nessa modernidade, nesse progresso, nesses ideais lá do final do século XIX e início do século XX, certo? Então, para esses futuristas, a modernidade é uma superação decisiva da história. Há uma evolução dessas sociedades e a modernidade é o que há de mais evoluído nesse ideal europeu do século XIX e XX. Alternativa D, a realidade cultural é determinada economicamente, também não há nada no texto que faça menção a isso, né? E a alternativa E, a memória é um elemento crucial da identidade cultural. Também não, não tem nenhuma relação com os dois, com o enunciado e o texto base, certo? Então, a alternativa E, a C, a modernidade, esse progresso, essa evolução da sociedade nesse ideal do século XIX. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado e até a próxima questão.